Música Meus amigos, meus amigos são todos assim, metade de loucura, metade de santidade. Pelo menos eu escolho pela maneira que eles olham e pela maneira que eles abraçam uns aos outros. Eu venho aqui em nome de todos que compõem o projeto no Palco da Vida. Agradecer a cada um de vocês que está em casa, mesmo nessa pandemia, mas que faz a gente acreditar nos sonhos. Aquele lá que sempre se preocupa em se deslocar até o palco para transformar aquela que faz a comunicação no telefone para poder ver o que está acontecendo. Aos professores, amigos que abraçaram o projeto. A cada um de vocês eu quero desejar, não só um Feliz Natal, além de Feliz Natal, Feliz Vida, Feliz Parceria. Que vocês terem acreditado em cada instante ao decorrer desse ano, no nosso trabalho, nesse projeto que transforma não só a vida dos meninos, mas as nossas vidas também. E eu quero vocês aí, unidos com a gente, que seja através das redes sociais, que seja através das curtidas, que seja através de uma palavra de estímulo. Porque o estímulo também tem o seu amor de vida. Então, sinta-se abraçado e invada o Palco da Vida com esse amor que vocês já vêm invadindo. E a gente está em todas as fontes, em todas as esferas, em todas as vidas. Vem com a gente, vamos fazer o Palco da Vida e transformar estas vidas com a sua poesia, com o teu jeito aí também. do Cala São Chocos. Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Ano Novo e muita, muita, muita gratidão pela existência de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Natal a todos vocês.